Boisa linda, o macaco vai comer na mão Vem Chico, vem Toma, toma Chico, Chico Vem Chico, vem Fizeram que eu vi alguma coisa hoje, né? A gente está acompanhando não, né? Toma 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 Vem Pode ser porque eu estou aqui e deve estar assustado comigo Vem, vem Coisa linda Fundo da casa, consegue pescar Vem Vem Olha lá que linda Maravilhosa Coisa linda Isso aí que é lindo Vai comer na mão Meu Deus Vem Chico, vem 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 Medroso É, deve estar com medo da galinha, né? Vem Vem Chico, então Vem Que coisa linda, meu Deus É Aí eu falo, que tem dinheiro que paga uma coisa dessa Eu só estou lá dentro do apartamento de não sei quantos milhões Apartamento lá de não sei quantos milhões e não tem uma cena maravilhosa dessa Camarada Camarada colhendo ali, ó Banando na dedo É Ele já entra dentro de casa, né? Ai que muda linda, hein? Vem 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 Vai assustar Vai assustar Vai Não Pode falar Isso é vergonha Sai, porque ele me conhece, né? Vem 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 Ele não me conhece ainda, por isso que ele serve Vem 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 Bom demais